Oi meninas, queria mostrar para vocês a minha coleção de vandas. Eu cultivo elas aqui embaixo do pergolado, no aluminete 50%. Elas ficam todas em cachepô de madeira. As vandas, como vocês sabem, ela é aérea, as raízes ficam suspensas, mas eu gosto de cultivar elas em cachepô de madeira. Olha, as raízes vão grudando toda na madeira, essa daqui é uma vanda nova que eu adquiri tem essa semana, é uma bicolor, muito bonita, perfumada. Ainda tá num cachepô de chaxim, que ela veio assim, aos poucos eu vou tirar ela, vou passar para o cachepô de madeira. Deixei as raízes suspensas aqui, para não ficar esbarrando no chão. Então, eu tenho elas todas em cachepô de madeira, alguns em formato de cone. A maioria são em cachepôs retangulares mesmo. Tem várias aqui com haste floral. Vale iniciando a haste, que gracinha. Tem uma outra aqui, mas tá bem pequenininha a haste. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vou trazer ela aqui para a sombra, para ver se eu consigo mostrar. Peraí que é complicado, né, filmar com uma mão, mostrar com a outra. Olha, ela tá soltando uma raiz nova. Não consigo mostrar, olha lá, bem no comecinho, olha que gracinha. Então, eu queria falar um pouquinho sobre vandas, rega e adubação. As vandas eu rego todos os dias, no calor, no verão, duas vezes ao dia. O que eu faço? Como aqui onde eu cultivo elas é piso frio, eu mantenho esse piso molhado na época de verão. Eu tenho a fonte, que também ajuda aqui para manter a umidade delas. Aquelas que são as pequenas, ainda que não tem floração ainda. Elas soltam bastante raízes. Eu estou cultivando elas, mantendo o enraizador a cada 15 dias. Olha o tamanho das raízes. As raízes vão saindo pelos buraquinhos do cachepô, grudando todo em volta da madeira. Vou afastar um pouquinho para vocês verem as vandas de longe, olha. Aqui é o meu orquidário. Aqui eu mantenho as outras espécies, porque eu tenho um pouquinho de cada coisa, mas a coleção maior são de vandas. essa daqui é uma rissontilis, é da família das vandasias também. Ela tem a folha mais grossa, mas ela tem uma floração muito bonita. Elas soltam um cacho com bastante flor, bem perfumada. Então é isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a adubação para vocês. Eu queria mostrar para vocês, então, falar um pouquinho sobre a rega das vandas. Eu cultivo elas aqui no pergolado. A minha tela é um sombrite claro, ele é luminete 50%. Ele mantém bastante claridade aqui que elas necessitam, né, e olha como fica as raízes de manhã. Bem branquinhas, então elas estão precisando de água, assim que a gente rega, elas ficam verdes da cor aqui da pontinha, olha. Essas pontinhas mais claras, isso significa que ela está bem saudável, que ela se adaptou bem aqui ao ambiente delas, né. Olha essa quantas raízes. Raízes grandes, raízes grossas, olha o tamanho dessa raiz, e elas vão saindo pelo cachepô e passeando pelo cachepô. Então, elas ficam assim, olha, bem clarinhas quando elas estão precisando de rega. Olha só como elas estão branquinhas. Essa aqui é aquela que está com haste floral, olha que fofinha. Essa é muito bonita, ela é branca e o miolinho dela é roxo. É a primeira vez que ela vai florir aqui em casa. Eu tenho assim um cachepôzinho redondo, olha as raízes saindo pelos buraquinhos, que fofo. Olha o tamanho dessa raiz. depois eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre adubação e enraizador, o que eu uso aqui nas minhas vandas, em todas as orquídeas. Essa aqui é a bicolor, muito perfumada, ela está com três haste floral. Essa ainda está no cachepô de chaxim, que eu adquiri essa semana. Aos poucos eu vou tirando esse chaxim, né? Os pedaços, eles vão se desprendendo. E daí eu vou acomodar ela num cachepô assim, de madeira quadrada. Eu, particularmente, acho mais bonito. Elas no cachepô, eu gosto de ver essas raízes aqui grudando em todo o cachepô. Olha a parte de baixo, olha, elas ficam à vontade aqui para caminhar, se elas quiserem descer e dentro eu não coloco substrato, tá? Elas estão só com um pedacinho de chaxim desfiado e um pouquinho de musgo que eu coloquei para manter mais a umidade, porque agora, na época do calor, aqui está fazendo muito calor. Então, isso mantém ela um pouquinho, um pouco mais úmida, né? Para elas não desidratarem. Como as bandas têm raiz aérea, se a gente não regar ela todos os dias, elas se desidratam e as folhas ficam feias, né? Essa aqui é a Risson Chile. Olha, a raiz dela é bem branquinha. Essa eu tenho em vasinho de barro. Como o vaso de barro, ele seca muito rápido, então eu coloquei também um pouquinho de substrato lá dentro, chaxim desfiado e um pouquinho de esfago, tá? Então, agora eu vou regar e vou mostrar para vocês como é que as raízes ficam após a rega. Olha, eu fiz uma adaptação aqui em casa, não ficou muito bonito, mas está sendo funcional. Eu comprei esse bico de mangueira de jardim, aí eu fiz uma adaptação dele aqui, amarrei ele aqui para ele ficar apertado, né? O bico dele, você regula, olha, tem vários tipos de jato, mas daí eu deixo aqui, em cada posição eu deixo uns 5 minutos nas bandas, aí começam a sair gotículas e aos poucos as raízes vão se hidratando. Pode perceber que a raiz começa a mudar de cor, olha, começa a ficar um verde mais intenso. Olha só essa daqui já. Olha como elas mudam. Elas vão, as raízes, elas fazem como se fosse uma esponja. Elas vão absorvendo a água e daí que ela vai se manter hidratada. Então, no verão é legal fazer a rega, não só das bandas, como de todas as orquídeas, na parte da manhã, bem cedinho, no sol bem fraquinho mesmo. Aqui, agora por volta de 7 e pouquinho da manhã, é horário legal no verão, que eu gosto de regar elas, para elas se manterem durante o dia todo. Aqui o meu chão é piso frio, então no calor intenso eu mantenho ele molhado. Eu tenho a fonte aqui também, olha, a fonte ajuda a manter a umidade do ambiente, né, debaixo do pergolado. E daí, se tiver muito calor, no final da tarde eu rego elas de novo. Mas eu faço uma rega com menos tempo, porque eu não gosto que elas passem o período da noite molhadas, né, para não ter perigo de fungos, coisas assim. Então, o legal é molhar ela, regar ela durante o dia, e ela ter o período do dia para se secar. Só se estiver muito quente mesmo, que eu faço duas regas por dia. Mas pelo menos uma vez ao dia, a gente tem que regar as andas. Isso não tem como fugir. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a adubação para vocês. Só vim mostrar para vocês, no final da rega, como as raízes ficam. Olha, como elas escurecem. Elas ficam um verde mais escuro. Então, ela é um... A própria raiz é um termômetro de dizer, estou hidratada. Olha que lindas as raízes. Tá ok? Tchau! Então, olha, sobre a adubação das vandas. A cada 15 dias, eu passo o enraizador da Forte Jardim, que é esse aqui, olha. Eu uso 5 ml para 1 litro de água. Só passo nas raízes, tá? Aplico ele de manhã. Olha, essa ainda está branquinha, porque ela não está lá no orquidário, para mim regar. Mas eu quis mostrar para vocês o resultado desse enraizador. Não ganho nada da Forte para estar fazendo propaganda, mas como ele é um produto bom, então, tudo que é bom a gente tem que divulgar mesmo. Olha como as raízes se desenvolvem no cachepô. Elas vão saindo pelo zonzinho da madeira. Eu coloquei aqui nessa pedestalzinho de madeira para subir, porque ela já está com raiz aqui embaixo, então, aí para não quebrar na mesa, né? Vou afastar um pouquinho para vocês verem. Olha o tamanho dela. Essa vanda, eu adquiri ela no orquidário Sorocaba, aqui da minha cidade, mas ela ainda vai me presentear, porque eu não sei a cor dela. Eu comprei no escuro. Eu achei ela muito bonita. Ela já teve uma floração no orquidário, mas como veio de uma outra pessoa, de um outro colecionador também, que se desfez dela, não souberam me falar que cor ela é. Mas agora, para a minha surpresa, eu estava separando ela aqui para fazer o vídeo para vocês, e olha o que eu achei, olha. Olha lá, aqui está vindo a haste floral. Então, logo, logo eu vou saber que cor que ela é. Então, eu queria mostrar para vocês o resultado desse enraizador que eu uso, dentro do cachepô. Olha lá, eu só coloco uns fiapinhos de musgo, por causa do calor, e um pedacinho de chachim que tem ali. Essa outra aqui, ela é menorzinha, ela é de porte menor, mas ela já é adulta, ela já teve uma floração. Queria mostrar para vocês o enraizamento também no vaso de barro, que ela vai muito bem. Tem alguns colecionadores que não gostam, porque falam que o vaso de barro, ele puxa muito a umidade da planta. Sim, isso é verdade. Só que como eu tenho o hábito de regar todos os dias, que eu estou em casa, na parte da manhã, Então, eu consigo controlar a rega dela, e eu estou conseguindo manter a umidade do vaso. E, no entanto, que ela está saudável, que ela se adaptou, olha as raízes dela saindo e grudando na lateral do vaso de barro. Como o vaso de barro, ele é geladinho, ele é fresquinho, então elas gostam bastante, elas vão caminhar por todo o vaso aqui. Então, olha que lindas as raízes. Raízes saudáveis, pontinha verde, né? A gente vê que são raízes fortes. Pelo tamanho da planta, ela tem bastante raiz, né? Ela já teve uma floração e a haste dela sequinha lá. Quando a gente faz a poda, eu passo canela na ponta, para não ter perigo de entrar aqui algum bichinho e causar alguma doença na planta. E a adubação que eu uso nelas, ou em todas as outras orquídeas que eu tenho aqui em casa, a adubação folhear da Forte também. Forte Orquídeas Floração, que é o 94515. E eu intercalo com o Forte Manutenção, que é o 20-20-20. Como é que eu aplico ele? Ele tem essa colherzinha, é um grama, para um litro de água. Aí eu tenho aquelas bombas, eu vou diluindo ele, ponho na bomba e aplico em toda a planta. Ele é um adubo folhear. Aqui do lado eu tenho o bocache, ele é esse pozinho, parece uma farinha seca. Aí o bocache eu faço o saquinho, um TNT, e coloco bem no cantinho do vaso, em cima aqui do pedacinho de chachim que eu tenho. Aí conforme eu vou regando a planta, o adubo vai se desfazendo e vai caindo a água adubada nas raízes lentamente, para não ter perigo de queimar as plantas. Outro adubo legal que eu uso aqui é o osmocote, que são essas bolinhas granuladas. O osmocote que eu tenho, ele também é da Forte, ele é 15,912. Aí eu tenho esse suportinho de adubo, ele é todo furadinho, olha. Então, conforme eu rego as plantas, a água vai escorrendo em cima das raízes e vai adubando lentamente. Ele é um adubo NPK, de liberação lenta. Outra coisa que eu uso aqui também, em todas as plantas, é o cálcio. O cálcio fertilizante, o que eu tenho é o 22,5%. Eu uso a cada três meses. Ele é um complemento da floração das plantas, das orquídeas. Eu gosto bastante. Só que como ele tem essa porcentagem alta, eu aplico ele a cada três meses. Então, dá mais ou menos umas três vezes ao ano que eu faço uso dele. Ele não pode ser aplicado junto com os outros adubos. Aí eu tenho que intercalar a cada sete dias e eu aplico um. O provado, ele é um inseticida sistêmico que eu estou usando. Eu tive um probleminha aqui com o tripse, que são uns bichinhos minúsculos que chegam nas plantas, principalmente nas vandas. Eles entram no botão floral e começam a comer todo o botão até que a planta não se desenvolve. Então, eu aplico ele, pelo menos uma vez por mês é legal aplicar nessa época de calor. Porque as plantas, quando elas começam a emitir a ácido floral, elas soltam um líquido açucarado. Eu acho que aqui dá para ver. Eu vou virar para vocês verem. A ácido floral, ela tem umas gotículas. É um líquido açucarado que atrai os bichinhos. Olha, vocês conseguem ver as gotinhas? Essas gotinhas é a haste floral que libera. Então, essa gotinha, ela é adocicada. É a formação da flor. Então, é da natureza da planta soltar essas gotinhas mesmo. Isso atrai formiga, coxonilha, abelha. Época de floração aqui, tem muita abelhinha. Mas abelha não causa mal nenhum às plantas. Mas as formigas, as coxonilhas e a clipse, sim, essas causam muito. Então, o provado, ele é um inseticida sistêmico muito legal para estar aplicando. Ele é 1 ml para cada litro de água. E daí, a gente passa 3 vezes a cada 7 dias. Depois eu dou um intervalo de 3 meses e aplico ele novamente. Então, mesmo eu não achando esses bichinhos indesejáveis, que eles vêm aqui para atrapalhar na minha floração, mas eu aplico para fazer uma manutenção nas plantas. E aí, já aproveito e já aplico em todas. Tá ok? Obrigada. Se você gostou, dá um curtir no final. Compartilhe o vídeo com seus amigos, para a gente estar podendo divulgar o canal. Obrigada. 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 Obrigada.